Temos uma amizade muito legal. Na terça-feira passada, Matheus e Isabelle alcançaram a final do BBB 24, ficando com o segundo e terceiro lugares, respectivamente. Hoje, quinta-feira, ambos participaram do Mais Você para compartilhar suas experiências e reflexões sobre o tempo que passaram no jogo. Porém, o que chamou a atenção dos internautas foi uma fala da Sister, onde ela afirmou que ela e Matheus têm uma amizade muito forte, sendo rapidamente cortada por Ana Maria, indignada com a fala de Isabelle. Eu estava até conversando com o Matheus e o Nacrê mais cedo que nós temos uma amizade muito legal, muito saudável. A gente está vivendo ainda esse mix, mas eu já convidei ele para ele fazer uma imersão lá na Amazônia para ele andar de canoa comigo. E ele também me convidou. Espera aí. Vou convidar. Quer dizer, 48 horas depois, tudo aquilo que a gente ficou apaixonada aqui, aqueles beijos, aquelas declarações, aquela coisa bonita. Quando é que foi parar? Está entre a gente. A gente ainda não teve o momento de ficar sozinhos assim, não? Se inscreva no canal e ative o sininho e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.